O material está um pouco seco, a parte mais clara é o material seco. A gente vai pegando aqui, estombando ele aqui para cá, aqui desse lado onde o material está saindo, a gente vai gradeando e vai molhando para deixar na umidade certa. Beleza? É uma rampa mais curta, só dá 340 metros. Vamos para cima, vamos botar pegada. Olha o pequeno Zéói de base. Meu amigo Ricardo, o homem é bom, viu? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.